Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apresentar um requerimento de informações ao excelentíssimo senhor Hélio Queiroz Dari, secretário de Estado de Educação, para que sejam respondidas as questões abaixo. Considerando que a Lei nº 1.102, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, estabelece no artigo 56, inciso 3, que no caso de readaptação ocorre a vacância do cargo público, pergunta-se, primeiro, por qual motivo professores readaptados de suas funções estão sendo lotados em vagas puras nas escolas da rede estadual de ensino? Segundo, a Secretaria de Estado de Educação está contratando professores temporários para suprir a vaga do cargo do professor em decorrência de readaptação? Eu estou falando sem requerimento de informações, senhor presidente, porque recebi de alguns professores das escolas estaduais que eles estão sendo convocados para vagas puras, e nestas vagas puras consta que professores readaptados estão lotados ali. Isso é uma irregularidade. E, na verdade, quando um professor é readaptado, aquela vaga tem que estar à disposição para a chamada de concursados, outros professores efetivos que devem assumir nessas vagas, consideradas vagas puras. E a Secretaria de Educação está convocando professores temporários para essas vagas. Com isso, essas vagas não aparecem para a chamada de novos concursados. Então, nós temos professores lá aguardando, fez o concurso, passou, está aguardando, mas não aparece a vaga e ele nunca é chamado. Então, essa é uma questão que nós precisamos de uma posição da Secretaria de Educação para que nos esclareça por que esta lotação não está sendo disponibilizada para novos concursados. e também quero apresentar aqui uma moção de pesar com muita tristeza à senhora Eduarda Almeidinha Maia, em razão do falecimento da sua mãe, nossa querida amiga e companheira Maria Beatriz Almeidinha Maia, que ocorreu no dia 9 de setembro. Beatriz Bia, como era conhecida, era conselheira do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua e dedicou sua vida à militância e à defesa dos direitos da população em situação de vulnerabilidade. Além de atuar como secretária executiva da Associação Brasileira de Redução de Danos, Beatriz teve uma longa trajetória como servidora pública na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Ao longo de sua carreira, esteve à frente de importantes iniciativas, como a coordenação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPES-AD, e o consultório na rua, mesmo após a aposentadoria, seguiu engajada nas lutas sociais, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de encorajamento. Aos 64 anos, Bia, como era carinhosamente chamada pelos amigos e companheiros, deixou um legado de dedicação, amor e compromisso com as pautas dos direitos humanos, especialmente no campo da saúde e da redução de danos. Sua disposição para o diálogo e enfrentamento nas questões mais difíceis fizeram dela uma referência entre seus pares e nos movimentos sociais. Esta Casa de Leis expressa sua solidariedade à senhora Eduarda Almeidinha Maia, demais familiares e amigos de Bia Almeidinha, rogando a Deus o conforto e a proteção de todos os enlutados. Era o que tinha, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.